Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Editora Oxigênio Filipenses 2, 12 a 18 Paulo é eminentemente prático, assim como realmente profundo. Ele está igualmente no centro da discussão dos grandes problemas de teologia e dos detalhes da vida cristã. Ele é um místico prático, que não deixa seu misticismo nas nuvens, mas o aplica para o problema em mãos. Não há, em Paulo, divórcio entre o aprendizado e a vida. Ele reconhece a teologia especulativa como filosofia e a usa como um servo para transmitir suas ideias mais elevadas. Mas ele nunca se esquece da ética do homem na rua ou à mesa. Ele apenas escreveu uma maravilhosa passagem na humilhação e exaltação de Jesus Cristo, escalonando as alturas da igualdade de Cristo a Deus e soando as profundezas da experiência humana de Jesus, do trono de Deus até a morte na cruz, e de volta novamente. Mas Paulo não tem intenções de deixar esta grande passagem doutrinal assim. Então, meu amado, ele começa com uma exortação baseada na experiência de Cristo. Ele retorna para o inchaço. Há homens e mulheres em nossas igrejas que permanecem verdadeiros enquanto pastores vêm e vão, e quando outros desaparecem. Operar Versículos 12 e 13 Na ausência de Paulo, ele deseja que os filipenses continuem diretamente com o trabalho de sua própria salvação até onde o desenvolvimento for comprometido com suas mãos. O olhar deve descansar sob o objetivo final, e então Paulo usa um verbete que coloca ênfase no resultado final. A salvação é usada tanto como a entrada para os serviços de Deus, o processo completo ou a consumação ao final. Os filipenses devem carregar para a efetividade e carregar para o fim o trabalho de graça já iniciado. Pedro, segundo a carta de Pedro 1,10, da mesma forma exortou seus leitores a fazerem seu chamado e eleição coisas certeiras. Eles não devem olhar para Paulo para realizar suas partes no trabalho de sua salvação. Sua ausência não é determinante no quesito de suas responsabilidades pessoais. É sua própria salvação. É o objetivo de todos finalmente atingir esta meta. Dessa forma, cada um deve olhar para suas próprias tarefas e fazer seu próprio trabalho. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse toca-livros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.